O Sinal da Cruz que me protege de todo o perigo De todo o mal que tem me olhado, que a minha mente sente Deus me livre de todo o pecado, o inimigo é mau Meus olhos inocentes Eles procurando o véio na bag, mas não vão achar Tá tudo na minha mente Jogo a radar pra esconder aonde eu tô olhando Engato a primeira e só sigo em frente Ando escutando que o Jota tá diferente Que ele mudou, ele mudou Não liga mais pra gente Mas quando eu só tinha um sonho, uma caneta Fazia beat na palma, vocês não davam a minima Agora ficou fácil, com 10 carros na garagem Mas modelo rebolando Joga a bunda em cima Se a casa tá lotada Se minha perna tá quebrada E amanhã tem show Foda-se, não dou a minima Olha, olha pro nego que tá passando de meca Com esse mano tonto é sem risada e sem conversa Japão, Japão aumenta grau e corte nas vielas Enquanto eu gravo ela sarra na minha peça Mano, não me testa Ele vai ficar em choque quando vê que o bico não é laranja Ele vai ficar em choque quando vê que o Jota tá ligando Ele achou que é tiro, mas errou é a Célia passando Você vai conhecer seu fim se continuar me incomodando Os cops chegou, nem meia noite já tão na minha cola Fica caçando, B.O. na bag, na bolsa, no porta-luva, na minha calça Já vem perguntando da onde eu vim, pra onde eu vou E por que tanto money no banco te traz Se eu te responder, você vai ficar louco Eu ganho com o trap, ganho com a minha voz Ele vai ficar em choque quando vê que o bico não é laranja Ele vai ficar em choque quando vê que o Jota tá ligando Ele achou que é tiro, mas errou é a Célia passando Você vai conhecer seu fim se continuar me incomodando Ele ficou em choque quando viu que o bico não é laranja Ele ficou em choque quando viu que o Jota te ligou Ele achou que é tiro e acertou O bom, o sapão passou Dei fim em todos aqueles que já me incomodaram Sinal da cruz que me protege de todo o perigo De todo o mal que tem me olhado, que a minha mente sente Deus me livre de todo o pecado O inimigo é mau, meus olhos inocentes Deus me livre de todo o perigo Deus me livre de todo o perigo